E aí meus amigos, aqui quem fala é Marcela Gonçalves, pra quem ainda não me conhece, maior gestora de negócios do interior do Brasil. Nossa, e pra quem não me conhece, eu sou a Raquel, esposa do maior gestor do Brasil. Maior gestora de negócios do interior do Brasil. Hoje eu tinha programado vários vídeos, gravar várias coisas interessantes pra vocês, eu tenho muitas novidades pra trazer pra vocês, mas infelizmente o calor dessa cidade, o calor anormal que faz nessa cidade, são 8 e... são 8 e quanto agora aí? 8 e 16. São 8 e 16 da noite, o calor monumental, nem o ar-condicionado dá conta, eu prefiro deixar as nossas gravações pra amanhã ou pra sexta-feira, a gente vai falar sobre picaretas, a gente vai falar sobre a pessoa que pretende entrar no mercado de compra e venda de veículos, a gente vai falar sobre as montadoras, eu tô devendo pra vocês o programa da Fiat, que é a segunda colocada, a gente tem muita coisa pela frente, tem muita coisa pra poder argumentar pra vocês, falar sobre os nossos cursos, as nossas palestras, o que a gente tá procurando trazer pro mercado, pra você que tá meio desanimado aí, por conta das vendas fracas, agora no mês de março termina o maldito IPVA, quem sabe, né, pra você que tá desanimado, tá chegando a hora de voltar a negociar, então eu tenho muitas ideias, muitas informações, falar sobre o Astra, as novidades, aquilo que a gente vai fazer com ele, então acompanha a gente no nosso canal, quero agradecer aos novos inscritos no canal, muito obrigado pela confiança, a gente tem muito orgulho de fazer isso aqui, e eu tenho certeza que a cada dia a MJG Consultoria cresce e leva até você um conteúdo que poucos têm a oportunidade de fornecer. Meu amigo, minha amiga, um grande abraço e até a próxima!